O que é o deputado Vítor Freitas? Outros que não sejam madeirenses eu ainda percebo, mas o Sr. Deputado Freitas, que não sejam de madeirenses, não sejam de madeirenses de residência, Sr. Deputado Vítor Freitas, um madeirense que tanto orgulho tem em ser madeirense, continua neste trilho da mendicidade socialista, sempre de mão estendida, sempre a defender aqueles que mentem, aqueles que prometem e não cumprem, aqueles que apenas se limitam a cumprir as suas obrigações quando são obrigados, quando são obrigados, e o Sr. Deputado continua a defender essas pessoas dessa forma abnegada. Eu gostava de saber, Sr. Deputado, e os madeirenses, a troco de quê? Muito obrigado. Vamos então às três medidas. Hospital Central da Madeira. Hospital Central da Madeira. Prometeram 50% e quando, se nós estivéssemos distraídos, vinha só o 27%. O que é que faz o partido sem o lixo da Madeira? Pá de palmas. Pá de palmas apenas por um quarto do Hospital da Madeira, quando tinham prometido metade do Hospital da Madeira. Leite de meios. Vamos ao leite de meios. então um Estado não tem que se solidar quando há uma catástrofe vou-lhe dar um exemplo no caso da Madeira no caso da Madeira foi a lei de bens mas vejam como fazem dão a lei de bens e suspendem a lei de finanças regionais ou seja, dão com uma mão e dão com a outra no caso dos Açores tiveram uma catástrofe deram o dinheiro que era preciso dar e não houve qualquer tipo de limitação pegamento de dívida pegamento de dívida pagam a dívida da Madeira e pagaram a dívida dos Açores e então se esqueça de uma coisa ainda hoje ocupam ilegalmente património da região e portanto, subitado, as vossas promessas das duas a uma ou não são cumpridas ou quando são cumpridas roubam-nos por outro lado